De alguma forma, Lúcia Apagou! E dois uniformes desapareceram! Está salvo! Obrigado, Tinha Aranha! Doente verde cai! Falta mais um! Ah, não! Agora eles estão atacando juntos! Por algum motivo, o atirador de teias parou de funcionar! Que desastre! Venom aproveitou a chance e escapou! Ah, 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 ah! A cidade está sendo violentamente atacada por alguém! É um ataque do malvado Dr. Ock e do Duende Verde! Cuidado! Ah, 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 ah! Cuidado! Por que Tinha Aranha chegou para salvar o dia? Que grande batalha! Tinha Aranha derrotou todos eles! Ah, 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 ah! Tinha Aranha! Mas o Doutor Ok não acha! Ihihi! Algo está errado! É o Venom que se esconde no Corpo de Pink! Teeny Thor visita sua namorada Pink! Eles são muito felizes juntos! O pai de Teeny, Odin, se opõe a esse amor! Ele decide levar Teeny embora! O pai de Teeny, Odin, se opõe a esse amor! Somente esse martelo mágico pode ajudar Pink a encontrar Teeny! Ela está determinada a treinar para levantá-lo! Pink começou a fazer muitos exercícios de musculação para ter força suficiente para levantar o martelo! Vamos! 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 Graças ao poder do martelo, Pink se transforma em Lady Thor! Ela tem força suficiente para encontrar Teeny! Vamos! E aí? Pink salva o pai de Teenie da queda do meteorito! Ele percebe as boas qualidades de Pink! Pink merece esse martelo! E merece este poder! Música 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 Música